Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar, mais um dia, a novena da medalha milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Primeiro dia da nossa novena, vamos meditar a primeira aparição. Contemplemos a Virgem Imaculada, em sua primeira aparição, a Santa Catarina Labore. A piedosa noviça, guiada pelo seu anjo da guarda, é apresentada à Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes, como Santa Catarina, se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Gozaremos as delícias do paraíso, se nos privarmos dos gozos terrenos. Então, neste primeiro dia, contemplando aquela primeira aparição, Catarina que é conduzida pelo seu anjo da guarda. Quantas vezes nós nos esquecemos de pedir essa constante proteção do nosso anjo? Ele deve ir à nossa frente. Ele deve conduzir-nos pelos caminhos do bem. Então, peçamos hoje que o anjo da nossa guarda interceda por nós e nos leve para perto de Jesus e da Virgem Maria. Rezemos agora as três Avemarias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada para que ela presente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo. Santíssima Virgem, eu creio e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha Ó Puríssima Virgem Maria Por vossa Conceição Imaculada E gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza de coração De corpo e de espírito A perseverança na prática do bem Uma santa vida E uma boa morte Amém. Ó Maria concebida sem pecado Vamos agora A benção final Que esta benção desça sobre você Sobre sua família Sobre sua casa Sobre as suas intenções O Senhor Esteja convosco Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças E de Santa Catarina Laborei Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém. Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Até amanhã Se Deus quiser Amém. 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 Amém.